Em 2020 o aplicativo TikTok foi um dos mais baixados, sabe? E é uma excelente oportunidade pra você que quer gerar tráfego. Eu vejo muita gente tentando ter voz na internet, tentando entregar seus conteúdos na internet. E por mais que os conteúdos sejam bons, os conteúdos simplesmente não são distribuídos pelas plataformas. Eu acho isso uma injustiça. Eu acho que o TikTok chegou pra modificar isso, sabe? Pra poder te ajudar a realmente entregar os seus conteúdos. Eu tô vendo muita gente que antes não tinha voz simplesmente deslanchando na plataforma. Então é uma oportunidade pra você que quer gerar tráfego pro seu negócio. É uma oportunidade pra quem tem empresa e quer crescer, quer mostrar mais os seus produtos pra mais pessoas. Portanto, nesse vídeo aqui eu vou te passar alguns truques que pouca gente fala no TikTok e que vai te ajudar a crescer. Fazem 42 dias que eu estou publicando todos os dias aqui na plataforma e eu saí do 0 a 28 mil inscritos. Por isso eu vou te passar aqui algumas dicas que vão te ajudar a crescer também. Se liga! Fala, vencedores! Fala, vencedoras! Ricardo Alckmin aqui pra mais um vídeo no canal. Seja muito bem-vindo se você não é inscrito aqui. Já se inscreve. Se você quer aprender a trabalhar na internet, quer fazer a internet trabalhar pra você, quer utilizar o TikTok pra ganhar seguidores e distribuir seu conteúdo finalmente e ter voz na internet e você quer crescer aqui no YouTube também, são todos os assuntos que eu falo aqui nesse canal. Então, se inscreve aí! Bom, mas vamos lá! Dicas pra você crescer no TikTok que vão te ajudar a crescer também, né? Vou gravar aqui a tela do meu celular. Você vai acompanhando aí com essa setinha que está rodando aí na tela. E vamos lá! Primeiro ponto, e esse aqui é um dos pontos que eu considero muito importante, tá? É você ter essa sua foto de perfil aqui, ó, bem otimizada, igual a minha está aqui. Isso vai chamar muita atenção no seu vídeo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Eu vou abrir um vídeo meu aqui, que deu muito certo aqui no TikTok. Olha, esse aqui deu 400 mil visualizações. Deixa eu abaixar aqui o volume. Pronto, 400 mil visualizações. Tá vendo? Você precisa chamar a atenção da pessoa pra essa sua foto aqui, ó. Essa sua foto aqui já vai gerar curiosidade da pessoa clicar pra querer saber sobre o que é o seu perfil, sobre mais coisas que você fala. E tem um site bem legal que te ajuda a criar essas fotos de perfil aqui. Ficam bem profissionais. Olha só, vou te mostrar aqui. Esse site é esse aqui, ó, o PF Maker, tá? Dá uma pausa aí no vídeo pra você pegar o link. E aí você vem aqui, ó, nessa parte do site aqui, clica. E vão abrir algumas fotos aqui da sua galeria. Deixa eu escolher uma foto minha aqui rapidamente. Vou escolher essa foto aqui, ó, que tá aparecendo aí pra vocês. Vou clicar em abrir. E pronto, é só você esperar o aplicativo carregar. E olha que legal. Não se preocupa que se sua foto não tiver fundo, mesmo assim o aplicativo resolve. Fica preocupado não. Olha só que legal. Então já tá carregando aqui. Vamos lá. Ah, carregando, 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 carregando. E foi, apareceu aqui. Olha só. Ele gera automaticamente pra você várias fotos de perfil. Legal. Olha que bacana isso daqui, velho. Olha que bacana isso daqui. Não, só essa dica aqui já... Acho que já vale um comentário seu, né? Então faz assim, ó. Desce aqui no comentário agora e comenta assim. Ricardo, a dica da foto de perfil foi top. Comenta aqui que eu quero saber se você gostou dessa dica. E aí, se você tiver uma foto de perfil interessante, os cliques no seu perfil vão aumentar bastante, tá? Isso aqui é pesquisa. É garantido. É garantido isso daqui. Então as pessoas vão acabar chegando no seu perfil. E aí é a segunda dica que eu te dou. Aqui no seu perfil, como tá aparecendo aí na tela pra vocês, ó. Nessa parte aqui, você precisa dizer pra pessoa o que é que você faz e por qual motivo a pessoa deveria te seguir. Por exemplo, aqui no meu perfil eu coloco assim, ó. Faça a internet trabalhar pra você. Isso é algo que eu estou ensinando pra pessoa. Eu falo pra pessoa sobre o que eu faço no meu perfil aqui do TikTok. Na segunda frase, essa frase aqui abaixo que tá aparecendo aqui, ó. Eu coloco rico depois dos 30. Foi algo que aconteceu comigo só depois dos 30 anos, assim. Que não cheguei ainda no nível que eu queria de riqueza, mas cada dia eu venho subindo um degrau que tá sendo muito legal subir esses degraus aí. Enfim, se você acompanha meus conteúdos aqui, você sabe do que eu tô falando. E aqui embaixo eu coloquei uma chamada pra ação. Embaixo dessa outra frase, que é uma frase de impacto. Frase, quase que não sei a palavra, né? Mas enfim. Eu coloquei aqui, ó. Grupo VIP, tá? Uma chamada pra ação trazendo as pessoas pra um grupo, né? Dentro desse grupo aqui eu divulgo meus conteúdos de YouTube, meus conteúdos de TikTok. Inclusive, se você... Mano, eu não tô acreditando que você não faz parte desse grupo aí, né? Pelo amor de Deus. Faz assim, ó. Desce aqui agora na descrição e clica lá no meu grupo do Telegram pra você ficar por dentro do que tá rolando lá, tá? Você não ficar de fora e perder os conteúdos que eu tô deixando lá, que são bem da hora. Então vai lá, se inscreve no grupo do Telegram. Então essa é a segunda dica, tá? Você otimizar o seu perfil falando sobre o que você faz, convencendo a pessoa de que ela precisa ficar no seu perfil. Agora a terceira dica agora é que essa daqui também é muito da hora. Presta atenção. Você precisa definir um nicho aqui no TikTok. E o que é nicho? Eu vejo muitas pessoas me perguntando isso. Vou falar o que é nicho pra você. Nicho é quando você escolhe um tipo de assunto específico e fala sobre esse assunto específico pra um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo aqui. Imagina aí que você vai falar na área de saúde e aí você escolhe dentro do grande nicho de saúde que engloba vários assuntos emagrecimento. Só que você quer ser um pouco mais específico. Aí você fala sobre emagrecimento feminino. Mas não basta ser só emagrecimento feminino. Você quer falar sobre emagrecimento depois da gravidez. É um assunto muito específico. Parece. A gente tem a impressão. Pelo menos dava em mim isso, tá? Essa impressão. De que quando a gente nicha demais escolhe um assunto muito específico a gente perde muitas outras pessoas. Mas aí é que é o ponto. Quando a gente faz isso e cria conteúdo pras pessoas dessa forma a gente é tão específico na criação do conteúdo que o conteúdo acaba conectando mais. As pessoas acabam compartilhando mais gostando mais de você te vendo mais especialistas sobre aquele assunto. Então é algo muito interessante. Eu separei três nichos aqui que eu considero e que eu vejo muito aqui no TikTok e que pode dar muito certo. Então o primeiro é o nicho de entretenimento. É o que mais tem aqui no TikTok. Sabe? Aquelas dancinhas. Se você toca algum instrumento por exemplo toca violão aí você vai lá faz uma live tocando violão pra galera é entretenimento. Se você desenha você pinta e as pessoas gostam de ver você pintar ou desenhar é um tipo de entretenimento também. Se você conta piadas faz aí um stand-up lá na live do TikTok é um tipo de entretenimento também. Só que um cuidado nesse nicho de entretenimento você tem que ser muito bom. Sabe? E às vezes você ser muito bom não é garantir de ter resultado. É sério. tem muita gente que eu vejo que é muito bom aqui no TikTok dança muito bem mas tá cheio de pessoas que dançam muito bem também. Então você acaba não conseguindo se destacar. Dependendo da forma de entretenimento que você for entregar aqui na plataforma você tem que ser tão bom ao nível de uma televisão querer te chamar pra você apresentar o que você sabe lá. Sabe? Então assim se você canta bem às vezes cantar de forma muito boa não é o suficiente. Você tem que cantar de forma, sei lá The Voice alguma coisa desse tipo sabe? Pra você se destacar dentro do nicho de entretenimento. Preste atenção nessa informação aqui agora que essa aqui é importante. Olha só. É uma tendência eu vejo como uma tendência muito forte aqui no TikTok o nicho de educação. Vem crescendo muito e o TikTok vem incentivando as pessoas a criarem conteúdos educacionais que ensinam as pessoas a fazerem alguma coisa. Por exemplo o meu perfil do TikTok é especializado em ajudar pessoas a crescerem lá no TikTok. Inclusive inclusive se você não baixou o TikTok ainda e quer começar nessa plataforma super democrática que ajuda as pessoas a crescer eu deixei um link aqui embaixo de convite e aí você clicando nele você me ajuda no TikTok porque eu vou ganhar alguns centavos lá dentro quando você clica só que você também ganhou já uma parte então a gente faz essa troca você clica aqui baixa o TikTok insere meu código lá e aí você já ganha uma parte aqui do TikTok já começa no TikTok ganhando dinheiro já começa assim e aí eu também ganho um pouquinho desce aqui então se você não baixou o TikTok aí vambora o que eu tava falando mesmo? ah tá lembrei eu tava falando sobre crescer em TikTok o que eu faço o que eu faço Ricardo o que eu faço aqui no TikTok então dentro do meu perfil do TikTok eu vou gravar a tela aqui de novo pra vocês eu falo sobre como crescer no TikTok e aí eu coloco três pegadas aqui no meu perfil que é a primeira pegada é vídeo de entretenimento dentro do assunto de TikTok por exemplo esse vídeo aqui era um vídeo que eu fiz mostrando quando eu posto um vídeo achando que ele vai ser viral e ele não é esse aqui é o entretenimento a galera gosta e tal outra coisa que eu faço é contar histórias que dá muito certo também nesse vídeo aqui eu fiz trinta e um mil visualizações eu conto a história de como que eu larguei a fisioterapia o que aconteceu pra eu largar a fisioterapia e virar um empreendedor digital então a galera curtiu bastante dicas curtas no TikTok também funciona muito bem tá ó esse vídeo aqui pegou 400 mil visualizações 35 mil curtidas de um pequeno hack que dá pra fazer aqui no TikTok pra você acelerar seu vídeo então eu vou misturando os assuntos dentro do meu nicho sabe eu coloco entretenimento educação e vou vendo o que dá mais certo uma outra coisa e essa aqui é uma sacada legal se você já é TikToker você é iniciante no TikToker já teve um vídeo viral no TikToker comenta aqui embaixo pra mim assim Ricardo eu já tive um vídeo viral no TikToker porque você vai fazer uma coisa com esse vídeo que vai te ajudar a crescer mais ainda eu vou até mostrar aqui pra você há um tempo atrás eu postei esse vídeo aqui deixa eu achar aqui pra vocês esse vídeo aqui que pegou quase 200 mil visualizações tá eu sabendo que esse vídeo tinha se conectado muito com as pessoas depois de 15 dias que eu postei esse vídeo aqui eu vi aqui ele já tinha já tinha entregado tudo que ele deveria entregar não tinha mais energia de onde tirar o TikToker não impulsionava mais ele o que eu fiz eu 15 dias depois mais ou menos eu subi aqui deixa eu achar aqui onde foi que eu coloquei o outro aqui eu postei ele eu repostei eu só repostei esse vídeo eu baixei ele pro meu celular é bem fácil fazer isso você clica aqui no aplicativo vem nesses três pontinhos aqui clica em cima dos três pontinhos deixa eu clicar aqui em cima dos três pontinhos e aí você salva o vídeo tem escrito aqui salvar o vídeo aí você consegue salvar o vídeo aqui enfim eu salvei o vídeo e repostei ele do jeito que ele estava só que eu mudei aqui um pouquinho a legenda botei hashtags diferentes e aí deixa eu ver aqui esse vídeo acabou parando aqui no top 2 dessa hashtag trabalhar pela internet vendas online deixa eu ver como é que saiu vendas online vendas online ele acabou não se posicionando dentro de vendas online mas o que eu quero dizer é você pode repostar vídeos que já foram virais mas você espera uns 15 dias passar depois de 15 dias aí você vai lá e reposta o seu vídeo que isso aqui vai te ajudar a viralizar de novo esse vídeo e a ganhar mais seguidores tá então é bem da hora isso daqui uma outra dica que eu te dou é você pegar as tendências dentro do seu nicho dentro do assunto que você fala de fora então o que eu faço aqui ó eu sigo a galera de fora deixa eu ver se aparece alguma postagem aqui ó vamos ver se aparece alguma postagem da galera de fora que eu sigo aqui ó por exemplo esse cara aqui ó Johnny Blue Eyes ele fala sobre o TikTok então eu vejo o que ele tá falando lá nos Estados Unidos o que tá dando certo vamos ver aqui ó por exemplo esse vídeo aqui ó deu 224 mil visualizações eu pego o assunto central do vídeo que eu sei que já é um assunto que deu certo e recrio esse assunto então você pode fazer isso aí também no seu TikTok você pode pegar assuntos que já deram certo e recriar esses assuntos porque você sabe que é um tema que tá viralizando que as pessoas tão curtindo bastante e recriar a sua versão disso que já tá funcionando tá isso que vai te ajudar bastante também ao som do telefone tocando não sei se vai dar pra vocês escutarem eu quero falar mais uma dica pra você aqui que é sobre as hashtags as hashtags no TikTok elas servem pra segmentar o seu vídeo tá pra entregar o seu vídeo pro público-alvo certo então eu vejo muitas pessoas colocando hashtags gigantescas como por exemplo foi o page achando que o vídeo vai bombar dessa forma não é muito por aí o que eu indico pra você é o seguinte coloque hashtags que sejam intimamente ligadas com o assunto do vídeo que você tá criando e também com o assunto geral do vídeo por exemplo você criou um vídeo lá sobre algoritmo do TikTok então uma hashtag que eu colocaria nesse vídeo é algoritmo do TikTok porque é bem específico é bem a ver com o assunto do meu vídeo e uma hashtag geral que pega o público no geral que seja interessado nesse assunto então eu colocaria por exemplo como crescer no TikTok a minha esposa tá me ligando aqui só um minutinho eu não entendi se não chover deixa botando o que? salada? ah tá bom então se chover eu vou ter que parar o vídeo aqui pra tirar a roupa ali do varal mas enfim vambora ah sobre as hashtags então uma hashtag ampla pra o assunto seria como crescer no TikTok sabe quem quer aprender a crescer no TikTok tá interessado em algoritmo provavelmente né então é isso que eu falo sobre hashtags cuidado não precisa colocar muitas hashtags duas, três hashtags às vezes já tá suficiente e por favor para de ficar botando um monte de hashtags só porque são hashtags gigantescas tipo foi o page essas coisas porque realmente não vai funcionar não isso aqui é apenas a ponta do iceberg aqui do TikTok tem muito mais coisa que você pode fazer pra você crescer aqui na plataforma se destacar ganhar seguidores é realmente muita coisa eu tô apaixonado por essa plataforma aqui vai ser um assunto que eu vou abordar muito aqui no canal em 2021 então se você quer não perder nenhum desses conteúdos se inscreve aqui no canal tá se inscreve aqui pra não perder os conteúdos deixa o seu like se você gostou do vídeo deixa aí o seu like eu acho que o like é legal não custa nada é só dar um clique aí like, beleza? e comenta aqui embaixo qual é o tema sobre TikTok que você quer pro próximo vídeo aqui do canal enfim esse tipo de coisa aí eu sou o Ricardo Alckmin e obrigado por ter assistido esse vídeo eu vou acabar com a minha cara no TikTok tamo junto tchau 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 tchau